Salve rapaziada, hoje eu tô aqui pra fazer uma pequena trollagem né mano, fazia tempo, eu acho que eu nunca tipo assim, não, não, já fiz né, já fiz, concordamos, concordamos, então mano ó, já faz o seguinte, deixa aquele like, comenta aí, piratão, pra eu saber que você, né, tá acompanhando aí, e eu vou deixar o coraçãozinho, né, só, mano, só comenta aí, demorou, e é o seguinte, velho, Hoje eu tô aqui, de loira do Tchan, é linda, a nova loira, mentira, eu tô de Sanji mano, por que que eu tô de Sanji? Porque eu vou fazer uma trollagem com o meu amigo Nicolas, o Nicolas é uma pessoa que eu, como eu posso explicar, eu estou ensinando ela a jogar e tal, e ela não manja sobre muitas coisas, então, o que que eu irei fazer hoje, qual que será a maldade no rolê? Eu já vou tentar aqui, é, se bem que o Sanji, ele não tem nenhuma fruta né, então tipo assim, é, o Nicolas, ele não vai achar estranho, é, mas, é, o Sanji, ele tem um estilo de luta né, que é o Black Lag V2, então eu vou ter que ir lá agora, tentar pegar o Black Lag sem ele perceber, e, o que que é o seguinte, eu tô fantasiado de Sanji, eu vou falar pra ele, vou desmutar ali na cara, porque ele tá mutado, e eu vou perguntar se ele viu o novo boss que saiu, que tá dando, tipo assim, quem me pede, sei lá, vou inventar alguma desculpa, que é o Sanji, e, tipo assim, vamos ver qual que vai ser a reação dele, se ele vai cair nessa, eu vou ficar em algum lugar, e eu vou ficar derrotando ele gente, tipo assim, vou, vou tentar ludibriar ele, e eu quero ver se ele vai acreditar mano, eu acho que ele vai acreditar, porque o Nicolas é meio inocente né, isso tipo assim, se você não sabe quando você tá com o zoom meio distante assim, né, você não vê o personagem, geralmente quando a gente vai batalhar, fazer desafio contra a boss, a gente sempre tira o zoom né, pra, pra, tipo assim, deixa, deixa, né, longe, pra poder enfrentar melhor, enfim mano, eu vou aqui, na maciotinha, escondidinho, rastejante, ó, por baixo, camuflado, porque, eu só espero que ele não perceba a barbatana, mas qualquer coisa ele percebe, eita, ele tá ali ó, ele tá aí, fica, não tá vendo, mano, nossa senhora, que gafe mano, que gafe, pera aí, eu vou ali rapidinho, que ele não vai me ver não ó, e cara, eu tô bem parecido com o Sandy, olha isso aqui, só, o Sandy é um pouquinho mais baixo, mas não tem problema não ó, peguei e vazei mano, agora eu tenho que ir lá no ICDM, pra poder pegar, é, o Black Lag V2 né, e mano, eu vou ter que derrotar ele só usando, o pior que ele vai tá de Buda velho, mano, então tipo assim, vai ser um negócio meio treta, mas eu acho que eu consigo, até porque eu acho que ele tá, full, full damage, é, ainda bem que é tipo assim, é, vai, 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 vou ter vantagem, porque vai ser um corpo a corpo, né mano, mas eu vou ter que saber batalhar, enfim mano, eu vou lá pegar o estilo de luta V2, e eu vou dar essa trolladinha no Nicolas, ô Nicolas, deixa eu te falar, você ficou sabendo do novo personagem, do novo boss que apareceu no, no, no Blox Fruit? Eu não, eu fico por fora de tudo, não sei de nada Então, parece que colocaram o Sandy pra gente enfrentar, e parece que ele tá dando, tipo, fragmento, fruta, tá dando um monte de coisa, eu não sei direito, eu, eu tô tentando entrar, vê se ele aparece aí pra você, você que já deve tá mais tempo no servidor, ele tá lá na ilha onde a gente enfrentou o Barba Negra, você lembra? Lembro, sim, já tô indo, mas o, eu, é o Sanji normal ou o Sanji com Black Lag 2? V2? Ah, provavelmente eles devem ter colocado com Black Lag, eu vi também que parece que ele tem, é, ele tem, ele tem chance de ficar nascendo com raças, eu não entendi muito bem isso, não, diz que ele tem chance de virar, é, é, Cyborg, é, Mink, Sharkman, diz que ele é, diz que ele é um pouco difícil, mas vamos ver Um pouco difícil pra você tá falando assim, não, é porque, mas é o Sanji, né? É, então, ele, ele diz que vai ficar, parece que, tipo assim, só até final de semana hoje, então, tem que ser rápido Tô chegando, espero que esteja lá Qualquer coisa, vai tentando tu enfrentar ele, que daí eu já tô chegando e já te ajudo Ok, 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 antes de você chegar eu já vou ter derrotado Você tá muito confiante, você vai acabar se lascando Ah, é o Sanji Não que ele seja fraco, não falei isso Ah, e você acha que ele é fraco, então? Não, eu não falei isso Se eu fosse, se eu fosse, se eu tomava cuidado Ai, eu esqueci de comer minha Buda de novo Ah, mas não precisa não de Buda nenhuma, não Você tá com que fruta? A do Barba Branca A do Barba Branca? É, é uma empresa de fruta nenhuma, não Se eu fosse, se eu tomava cuidado, você tá com muita ambição aí, tá se achando a última farinha do pacote, hein Ah, mas rapaz Ó, já cheguei, viu? Ué O quê? Meu personagem bugou Só de chegar perto Acho que isso daí é medo, hein Eu não consigo mais nadar Ué, mas por quê? É como, é tipo, eu tô como se fosse afundando Ué, tenta voar e usa um ataque pra cima, alguma coisa Não dá pra usar ataque nenhum, não E agora? Ih, não sei Se reinicia Saia e reinicia Provavelmente você vai ter que voltar tudo de novo, né Você falou que tava perto É Mas bugou, bugou, bugou Bugou, bugando? Bugou bem bugado Não, você tá conseguindo reiniciar ou nem isso? Nem isso Vixe, aí é tristeza, hein Nossa, eu tô achando que você vai ter que fechar e abrir o jogo de novo Ó, João Só que eu queria derrotar esse Sanji logo Ué, é que não tem explicação o que aconteceu com tu Só se tu largou Será? É E o Sandinho tava ali? Você já tinha visto ele? Pior que eu não vi Eu vi um negócio no meio, só que eu não sei se era onde colocava a chave ou se era o Sanji Ué, e você já saiu? Já, ué, eu tava caindo infinito e quando eu resetei não mudou nada Tá chegando já, ô Zé? Ah, já tá chegando, tô potente Vou derrotar antes de você pensar que chegou Que isso? Que música é essa? O Nicolas, ele adora música do coisa Ah, perdão Perdão, perdão É porque ela é um violino Deixa eu, primeiro eu vou chegar, não vou chegar tão perto, mas vou chegar perto Não, você sabe que os boss só atacam se você atacar, né? O boss? É Nossa, é o Sanji mesmo, viu? Certeza? Absoluta, só não tá com o pé pegando fogo Vai tirando isso Ah, vem, peito pai Ué Ah, já tô derrotando Vem, vem, peito pai Peito pai Caraca, mas esse Sanji corre, viu? Tenta pegar ele Como? Ah, eu não sei Você falou que ele tá correndo Vem Ui Tom, olha pra isso Ô, é corrão, viu? Ele só usa a perna pra correr, não é pra bater, não Mas você sabe que o Sanji, geralmente, ele fica correndo mesmo, né? É, dessa aí eu não sabia não, viu? Vem Tá difícil? Ah Não tá difícil, aí só no peito pai Acho que eu vou me destransformar, viu? Tem alguma coisa de errado com esse boss, então Ah Ele não tá te atacando? Eu vou Tá me atacando Só que tá fraco Queria até minha capa Mas é porque você tá de Buda, não tá? Tô Então, isso daí ajuda E já é, né? O boss não consegue encostar Quer que eu lute de igual ou igual pra ele? Não Só pra humilhá-lo Quem tem que definir essas coisas é você, Zé Então deixa eu colocar minha capa aqui Eu vou usar tudo Eu só tô achando estranho ele tá correndo Vem Ô, tá vendo? Volta pra cá, viu? Eu não tô vendo Eu não tô aí ainda, Zé Ah, João Vem uma voando na velocidade da luz Ah, não precisa vir, não Vou derrotar mesmo Se ele falou que tá correndo de você Então é porque ele já deve tá morrendo Sei lá Ó, consegui pegar Ah, não Consegui pegar ele, não Olha, ele me deu um combo agora Encontrou dois mil de vida Eita, preu Agora ele atacou, viu? Agora atacou Ele ativou Olha, a perna dele tá pegando fogo agora O bicho tá brabo, então Pelo que você tá falando É... Vem Peito pra aí Nossa, agora eu fiquei sem vida Essa é a hora que eu corro e ele não Vai Mano, pelo jeito que você tá falando Ele tá com uma nova mecânica É que você não viu as animações que teve pro mundo 3 Porque, tipo assim Parece que os bichos agora vai ficar muito mais inteligentes Os boss, sabe? Aham Nossa, lascou, João Lascou, João Eu não consigo Eu tô ficando sem vida Mas você tá com quantos de vida? Tô com três mil Ai, dois mil Tá Só tô metendo o pé agora Toma cuidado Toma cuidado Porque eu não sei se ele desespauna quando... Não, velho Ui Ó, se for uns quatro contra ele, dá, viu? Uns quatro? Tranquilo É Quanto de vida será que ele tem? Não sei Mas deve ter uns dez mil Pra mais Não, dez mil não Dez mil é pouco ainda Deve tá com uns vinte Vem Recuperei Nossa, já fui combate de novo Tamo ali Toma cuidado Corre Se protege Sei lá Ele não é o cozinheiro Ah, ele é o cozinheiro Mas ele bicuda Eu vou tornar ele a... Eu vou tornar ele a comida Hoje? É Vem Hehehe Nossa senhora Fiquei sem vida de novo Agora ele me deixou com mil e quinhentos Corre, Nicolas Corre Corre Tô correndo, Joãozinho Boa Toma ali Agora é minha vez de combar, João Vou combar ele como nunca comei na vida Nossa, mas esse chute dele é muito chato Ó pra isso Fiquei sem vida de novo Sai daqui Toma cuidado, Zé Toma cuidado Ó Nossa senhora João, não vai dar Então corre Eu tô tentando Mas ele vem atrás Ué, agora que você atiçou ele Ele vai te seguir Tenta correr pra água Sei lá, pra água Talvez ele não te siga Boa ideia, boa ideia Aqui ó Deixa eu correr Vou ficar andando em círculo Ô João Ele tá vindo atrás, João Não mudou não Eu tô sem vida ainda, João Peita ele Você tá de Buda Eu não Toda vez que eu relay nele Eu fiquei com mil e quinhentos Ó Agora ele já usou o combo dele Agora que eu vou bater nele Vem Vem Volta aqui Nossa Só o chutão dele Tacava você pra cima Agora é o vez dele de correr Vem Ui Nossa, eu fiquei com pouca vida de novo Ah, eu entrei no combo dele Eu fui muito burro Toma cuidado, Zé Eu já tô chegando Tô tentando chegar Ai, mas que demora, João Quer saber? Eu vou peitar ele agora Nossa Corre Eu fiquei com mil de vida Ó Vamos Agora Agora ele não aguenta É agora ou nunca Quatrocentos Mas eu vou combar Vou combar Não vai dar pra recuperar Porque ele vai soltar do meu pé Volta aqui Às vezes no tempo que tu tá Ele tá recuperando vida também É Por isso que eu não vou deixar Mas eu tô com trezentos de vida Vou fazer o que? Ah Cem Eu tô com cem de vida Ah Foi embora, João Morreu? Ele ficou com metade da vida Ele morreu, Nicolas Ele não Eu Mentira Eu fui pra vala Tu perdeu pro Sandy Tô voltando lá pra me redimir Você perdeu pro Sandy Não foi uma derrota Uma derrota Eu perdi a batalha Não a guerra Ixi, Nicolas Aí é complicado Perder pra ele Mas eu vou chegar aí Vou chegar aí A gente vai junto A gente quebra ele no pau Junto? Aham Então não é pra esperar Pode esperar Vou chegar aí Certo Tô esperando aqui Mas vem rápido Vem rápido Que eu já cheguei Caraca Mas já chegou? Ah, já Tô te esperando aqui Pera então Pera aí Pera aí Tô chegando ainda Tô em frente à ilha Vai que eu já cheguei Eu vou matar ele Muito fácil Espere eu Espere eu Muito fácil Como assim muito fácil, João? Já derrotei Ué Mas acabei de chegar Calma Cadê você? Tô aqui, ó Aqui onde? Tô aqui, ó Ó, ele começou a andar, João Tá aqui, Nicolas Eu nem ataquei Tô aqui, Nicolas Sou eu Ah, então Ah, eu não posso Bater mais Isso não foi justo, não Não foi justo? Tu me deixou com 100 de vida A hora que eu fiquei parado ali, mano Eu não sabia que a Buda Era tão insuportável E eu só podia te matar Usando estilo de luta, mano Eu quase morri Umas 300 vezes Eu te deixei com pouca vida Pra mim você ainda tava Pra full life Não No começo que eu tava fingindo Que eu tava parado Você me combou ali Você me deixou com 100 de vida Então se eu tivesse continuado Eu tinha matado Tinha? Nossa senhora Eu não sabia Você ainda em nenhum momento Suspeitou que era eu? Não Tava paradinho Você tava tudo de acordo Com o que você tinha falado Mano Cara Velho do céu Eu Quando eu vi o seu dano Eu falei Meu Deus do céu Porque Mano Eu não sabia que a Buda Tava tão insuportável Desse jeito É que Como eu não tinha fruta Porque tipo assim Se eu tivesse a fruta aqui, ó Se eu pudesse usar a fruta É que você ia achar estranho Mas eu já chegava aqui, ó Mas eu não posso PVP Não Sim, eu sei Mas tipo assim Você ia estranhar o Sanji de fruta Porque o Sanji não tem fruta Ele não é usuário de Akuma no Mi É É, mas nem disso eu sabia, né Não, mas tu ia Tu ia achar estranho Eu pelo menos, eu acho É, então Eu até tentei dar alguns migué Porque eu tô de shark Enfim Eu acho que, mano Quase Era pra mim te trollar E eu quase ainda me lasquei Quase me lasquei Mas a roupa ficou igualzinha É, ficou, né Gostou da estilena do pai Bom, Nicolas Eu espero que você tenha gostado da sua Ai, família Quase deu ruim Deu ruim Deu ruim Mas, gente É isso Esse foi mais um vídeo Se vocês querem que eu faça mais aí, né Quem sabe O Nicolas A gente engana ele Ele pode achar que não Mas ele sempre cai O Nicolas é inocente Bom, gente É isso Deixa o like Tamo junto E tchau